Olá! Sejam bem-vindos ao canal! Assistam até o final do vídeo para entender sobre a demissão de Elizabeth Savala. E se você gosta desse tipo de conteúdo se inscreva no canal. Deixe seu comentário e não se esqueça de deixar um like. Sem mais enrolações vamos aos detalhes da notícia. Elizabeth Savala teve demissão da TV Globo após 47 anos de casa, em nova decisão de não renovar seu contrato com a emissora ao final de 2021. Atriz refletiu sobre trajetória e ansiedade. Remembre alguns de seus papéis marcantes. A atriz Elizabeth Savala é mais uma que não vai renovar contrato com a Globo este ano por decisão da emissora. No ar com Quanto Mais Vida, Melhor, novela das sete que já está totalmente gravada, Elizabeth foi informada de que este é seu último trabalho com a TV Globo. De acordo com o contrato da atriz está prestes a vencer após 47 anos e a emissora decidiu não renová-lo, em decisão semelhante ao de Glória Menezes e Tarcísio Meira, uma das fendas dos brasileiros para o Covid, em 2020. A gigante da TV brasileira tem optado por alterar os contratos com suas principais atrizes, por produção ao invés de regime de contratação CLT. Ainda não se sabe, no entanto, se será esse o caso de Elizabeth Savala. Elizabeth Savala começou carreira na Globo aos 20 anos. Enquanto Quanto Mais Vida, Melhor, totalmente gravada por conta da pandemia da Covid-19, é o último papel de Elizabeth Savala na Globo, interpretando a personagem Leda. A atriz entrou na emissora em 1975, quando estava na casa dos 20 anos. Naquele ano, Elizabeth entrou no elenco da novela Gabriela, como a personagem Malvina. A novela baseada no romance de Jorge Amado lhe rendeu elogios e representa até hoje um dos papéis mais marcantes de sua trajetória de quase meio século na Globo. Outros papéis memoráveis da atriz foram em títulos como O Astro , 4x4 , Chocolate com Pimenta , Alma Gêmea , Amor à Vida , Eta Mundo Bom , Pega Pega , entre outros. Como Neda, Elizabeth Savala fica no ar até 2022, e depois seu destino é incerto. Elizabeth Savala reflete, não sofra pelo que já passou. A atriz costuma apresentar resiliência com as adversidades da vida. Em sua conta do Instagram, Elizabeth Savala costuma compartilhar uma citação reflexiva com os seguidores. Há 4 dias, não foi diferente. Naal sofre antecipadamente pelo que ainda não ocorreu, nem pelo que já passou. Saal Palavras de Grande Sabedoria, diz a frase da obra Alicerce do Paraíso, Egoísmo e Apego, dos ensinamentos de Meishu Sama. Para a semana, o mês, e a vida, legendou Elizabeth Savala em seu mais recente compartilhamento da imagem. Já há 2 dias, a atriz refletiu sobre sua trajetória na Globo ao postar um hashtag TBT dos tempos de novela e alguns amigos finados. E já que hoje é dia de hashtag TBT. Lá vai um de 1980 com essas queridas amigas da novela e da vida. E ao centro nossa querida Mila Moreira que nos deixou, fisicamente, por esses dias. Quantas saudades, nos divertimos muito nesse trabalho, escreveu ela. Lumas e Paetês, de Cassiano Gabis Mendes e com direção do Gonzaga Blota, Mário Márcio Bandarra, todos lá no mundo espiritual, se é pra ser TBT que seja pra valer. Saudades, lembrou. Silvio de Abreu entrou em solo pelo meio da novela para assumir, já escrevia com o Cassiano a novela, mas ele teve um infarto e o Silvio continuou com a ádua tarefa. Muita história não é? A final são 47 anos de TV Globo. Completou.